O rádio externo em um sistema de posicionamento RTK é utilizado para melhorar a transmissão entre a base e o rover móvel. A principal vantagem do uso de um rádio externo em um RTK é aumento de alcance. Com um rádio externo, é possível transmitir dados de correção RTK de alta precisão em tempo real e longas distâncias, o que é especialmente útil em áreas com obstáculos físicos que possam interferir na transmissão de sinal. Como montanhas ou edifícios altos. Além disso, o uso de um rádio externo também pode melhorar a eficiência e a produtividade do trabalho, permitindo que o receptor móvel se mova livremente em campo sem perder o sinal de correção RTK, o que pode ocorrer com o uso de antenas de rádio internas. Resumindo, a principal vantagem do rádio externo em um RTK é a melhoria da qualidade de transmissão de dados de correção RTK em tempo real, proporcionando maior precisão e eficiência no trabalho de levantamento topográfico e outras aplicações que requerem alta precisão em posicionamento. Agora que vocês já sabem da vantagem de um rádio externo para utilizar em um RTK, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Temos conteúdos diários para vocês. Tchau!